Ela diz que eu sou culpado disso, eu tô viciado com isso Ela abre várias uncomilho, ela me pede chanel Deliciosa igual mel, tenta copiar e não deu Tá procurando troféu, que eu não tinha antes Conquistando com a mente, onde tem dor de caber É que nós tá malante, é que nós tá malante Lembrou do passado hoje, tá mais fácil só com as pose Não é preciso de vlog, hoje é fit no pose Estamos dominando o outro Olha só na minha garota, chama forte Hoje a cima tá forte É que nós tá malante, é que eu sou culpado disso Eu tô viciado com isso, ela abre várias uncomilho Ela me pede chanel, deliciosa igual mel Tenta copiar e não deu Tá procurando troféu Eu tô viciado com isso, eu tô viciado com isso Ela parece um colírio, ela me pede chanel Deliciosa igual mel Tenta copiar e não deu Tá procurando troféu Eu tô viciado com isso